Música Nesta terça-feira o governador Tarso Genro recebeu no Palácio Piratini representantes das centrais estaduais e movimento dos catadores. A cadeia solidária binacional do PET acontece em cinco fases e envolve dois países, Brasil e Uruguai. No Rio Grande do Sul, com investimentos estaduais superiores a 3 milhões de reais, acontece a coleta de materiais recicláveis. Nunca se viu tanto investimento por parte do Estado na área de reciclagem, inclusive nós lá na cidade de Uruguaiana, que fazia 10 anos a gente na luta conseguimos investimentos de 720 mil para construção de um galpão, aonde virá favorecer mais de 100 famílias que vivem em cima do lixão. Todo este processo produtivo, desde a produção, gestão e comercialização, será feito por trabalhadores da economia solidária, o que significa a consolidação de toda a cadeia produtiva. O encontro de hoje é um marco para essa construção que foi feita durante esses três anos de governo, poder avaliar o que isso significou, impactou na articulação dos catadores no Estado do Rio Grande do Sul e também colocar uma perspectiva futura de investimentos necessários e de atendimento à constituição da política pública e do plano estadual de resíduos sólidos. Através da CESAMP já foram repassados aos catadores máquinas, equipamentos, recursos e investimentos que somados totalizam mais de 3 milhões de reais do governo federal através da CESAMP. Hoje nós temos já investidos 3 milhões por parte do governo do Estado, mais 3 milhões por parte do governo federal e temos ainda até o final do ano uma previsão de investimento de mais aproximadamente 1 milhão e 400, portanto, ultrapassando a 7 milhões de reais no investimento nessas cadeias produtivas que nós achamos extremamente importante.